Quais são os projetos do PAC a serem desenvolvidos na cidade? Nossa, são tantos, né? Os principais, as pessoas querem muito saber de moradia, segurança. Moradia, segurança, acho que o PAC também tem um caráter de infraestrutura urbana que é maravilhoso. Eu sonho com a gente chegar no final da Visconde de Nova Granada e ter um novo viário, né? Osasco é uma cidade que ainda não tem nenhum túnel. Você imagina, né? A gente também pode estar pensando, a gente tem projeto pra isso. A gente também tem a questão da ciclofaixa. Qual é a parte da Visconde? No Jaguaribe, né? No Jaguaribe. Pode ter certeza. É questão de honra pro nosso prefeito. O Rogério, ele sempre pede na questão, quando a gente tem reunião de secretariado, pra que a gente resolva a questão da 14, da 13, da 14, aquela questão da infraestrutura ali naquela região. Não vai só resolver o problema de moradia, né? Que tem da invasão hoje, mas também da malha viária, da infraestrutura urbana. A gente já tem projeto pra isso. Como verba do PAC? Vamos pleitear como verba do PAC. Só que se a gente não for contemplado no PAC, a gente também vai buscar fontes alternativas pra que a gente possa acelerar esse desenvolvimento. O PAC, ele vem diferente. Ele aceita dois projetos por eixo. Então, assim, a gente tem eixo que a gente tem 20 projetos. O PAC, ele fala do céu da cultura. É um novo equipamento da cultura. Pô, eu queria um 5 em Osasco. Mas a gente só vai poder escrever dois lugares. Então, a gente tá mapeando essas áreas. E o céu da cultura? A gente já tem dois em Osasco, né? Sim. Só que são equipamentos diferentes. Esse novo PAC, ele traz um céu mais arrojado, menor. É de até 500 metros quadrados o prédio. E é um prédio que vai ter aula de fomento, aula corporal, o eixo de esporte e o eixo de cultura. Um prédio novo, construído, denominado o céu da cultura. O céu da cultura e são 2 milhões de reais investidos pelo governo federal nesse equipamento. E o Osasco vai pleitear um. Vai pleitear dois. Vai pleitear dois. 2 milhões em cada um? 2 milhões em cada um. A gente acredita que com esse valor... Quais locais? Um zona sul, um zona norte? Ah, sempre, sempre. Um zona sul, um zona norte?